Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Aí, velho! Ih, o Genji! Vem como, velho? Vem? Ah, estourei os ouvidos aí da rapaziada. O Genji vem de BNT, tu queixada, o Coldzera, asiático, né, velho? Altmatic, Costa, sonhe ele. Peps! Que isso, KNG? 4 kills, faz seu nome, velho. Aí é esse, velho. Aí é esse. Correu, correu. Corre ladrão, corre ladrão. Vai junto, KNG. Eu sei que você tem um sonho. Eu sei que você quer esse, esse. Olha lá, fake plants. Aí, aí, já sabe. Agora ele vai plantar, agora não vai ter mais fake, não. A gente se separou, meu Deus do céu. Olha lá, ele vai plantar no meio do bombe. Vai um por um lugar, outro por outro. Duas kills da Altmatic e a gente ripou, velho. Ah, ele está de colete, já tirou o... Olha lá. Está aí, está aí. 1x0, Medin Braz. Olha, olha, olha. Só pegou a info. Vai na passagem, olha. Vai na passagem. Aí é na passagem, olha. Não, não, não. B é deles agora, olha. Pegou o espaço. Está no meio da rua. Mata ele no meio da rua. Está aí, escaltado. 1x2. Tem que tomar cuidado. Vai entrar com 3 de HP. O KNG, 48. Round difícil. Sem tiro x-ray. Está lá, KNG. Sossega. Mi BR, 2. JNG, 0. Taquinho. O que é isso, Taquinho? Arma na mão, velho. Deixou o espaço no tempo livre. Passou todo mundo. Beleza, Fê. Beleza. Ele foi, voltou. Eles não sabem do KNG. Eu acho que eles não sabem do KNG. Não sei se vai mudar muita coisa, mas eles não sabem. Agora sabem. Agora sabem. Para ter uma ideia, eu falo ainda. Está de scout. O Farrar ainda está de scout. Como se fosse uma coisa ruim, né, velho? Aí. Olha o presente, professor. Ah, velho. Olha lá, velho. Já são duas kills. Tem que tomar cuidado com o som. Save it, velho. Save it. 4 mi BR, 0 de NG, velho. É, velho. Os caras entram na torcida do outro time. Bota a camiseta da Suécia. Só que o cara, ele estava com a camiseta, né, do... Bandeira da Suécia atrás. Mas na frente ele estava com o uniforme do Flamengo, velho. 4 mi BR, 0 de NG, velho. O que é isso, Fê? Só sobrou o Costa. Nem sobrou mais. Aí, ó. A bomba é plantada no meio do nada. E lá vem, ó. Ó, ó, ó. Falou aquele abraço. 3x1. Ah, é o Deppes, mano. Olha ele, velho. Olha ele, velho. Olha ele. Eu não vou, mano. Eu não vou mentir, não, velho. Ô, o Caio... Ó, ó. Ó, ó, ó. MT, né, velho? O queixado. O queixado ali, ó. Se infiltrou. Tá aí, ó. Atrás do pavo. Não sei se foi proposital esse smoke. Ficou uma anyway ali, um gapzinho. O TRK já derruba o Deppes. Vai girando. TRK, duas kills pra ele. O cameraman não mostrou, mas tá aí. Duas kills pro TRK. Já imaginam, ó. Vem mais uma kill. Não pegou nenhuma kill, hein, mano. Porra, você tá de brincadeira, hein, cameraman. Como assim, velho? Tá aí, velho. Tá aí. Oito. MIBR. Um. Gente, os ambos iriam fazer mais de 18, mais de 14. Eu mantenho. Eu mantenho. Eu mantenho. Mais duas kills pro taco. Taquinho vem. Seis kills. KLG já derruba. Nesse momento, 14 barra zero. Né? Ah, é o Deppes que sobrou, velho. E ainda tem o Costa. Cuidado que o Costa tá aí de costinha. Ó lá. Não existe. O Feiro já rasgou. Ah, se desesperou. Pegou, atirou antes de mais. Não teve sangue frio. E aí, saved. Quantas pessoas aí não tá trabalhando agora? No home office. Tá aí não em algum lugar, velho. Vai lá. Aí cesou o cara. E aí, olha o Taquinho. Fala dele, ó. Duas kills pro Taquinho. Eu tô falando, velho. Eu falei que o Taquinho ia fazer 14 kills. Já chegou em 9. O professor tá com 10. Eu não sei, velho. É muita kill. O KNG tá matando muito. 9, 2. E vambora. Não acertou o tiro. Mas ele tá na passagem. Os caras sabem. Nossa. Que isso? O KNG, velho. O KNG, velho. Que isso? 19 barra 1, velho. Meu amigo. O que? Vocês pediram lá uma câmera. Hashtag uma câmera para o MIBR, velho. Toma. A B é nossa. Caiu o som. 1 barra 15. A B é nossa. C4 plantada. Acabou. Ah, que? Acabou. 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 Não? Calma. 3x3 engana. KNG com pouca vida. Nada. Fala. Hoje tem, velho. Hoje tem. Olha o Fallen. 1x1, professor. Calma. Brinca com ele. Brinca com ele, Fallen. Brinca com ele. Brinca com ele. Olha lá. Brinca com ele. Brinca com ele, Fallen. É isso, ó. Ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Agora ele tá stall. Tá ali, ó. Paradão. Tá ali. Direita, esquerda. Tá lá. Será que ele vai? Já fez barulho? Olê! Tem kit? Não tem. Deu tempo? Não deu. Não deu. Não deu. É tudo nosso. Deu? Deu, hein? Deu tempo. 2 de HP. 2 de HP. O som vai sonhar, velho. Ele já fez uma kill. Ele tava com uma kill o jogo inteiro. Vai, Molotová, e defusar direto? Será que ele vai meter esse louco? Ele não tem coragem. Ele não tem coragem. Calma. Taquinho. Humilhado, velho. Humilhado, velho. Humilhado. Humilhado, velho. Nossa, você foi humilhado, velho. Que isso? Olha lá. 2x3. É round decisivo. TRK e Taquinho. Taquinho e TRK. Caiu o TRK. O Taquinho vai ter que vir. Ele já tem 12 kills. O Fallen tem 17. Taquinho, olha pra esquerda. Isso, isso, isso. Na janela de tempo. 13x8. Mano, complicou. Vamos arriscar. Que venha, velho. Se ela está aí na expectativa, não sei. Ele caiu o Costa, mas o som deu um espeto, velho. O som levou o Feira e o Fallen. O Taquinho ficou com 29 de HP. O Queixada ainda está ali na escada. O som virou um monstro. Ele está 15x18. Ele estava 1x todos, velho. Ele estava 1x sei lá quanto. Ele estava 1x tips. E agora ele está quase positivo. Ele já matou mais que o Tato, velho. Está lá 13x13. Se possível usar o KNG para pegar a informação, né? O KNG está vindo. Será que o KNG está marcando a escada? Ah, sobe devagarzinho. Olha lá. O Debs é ligeiro, velho. Olha lá, velho. O Debs matou o KNG subindo a escada. Ele ficou com 38. Tem que tomar cuidado. Abrimos os dois juntos. Maravilha. É só o Debs, velho. Ah, Gal. Pode comemorar, velho. O Echo é nosso. Olha lá. O Echo é nosso, velho. O Debs sabe, velho. 14x13. Temos um... 3 na escada. Eu falei. A escada é o caminho. Agora a gente desceu com 3 lá. Ganhou espaço da escada. 4x4. É o último round. O som voltou para o jogo. 16x21. Errou o tiro. O Thaís já sabe que está no bombe. Pera. Fer. 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 Som. Olha o som, velho. O moleque é liso, velho. 2x3. Que isso, som? Ah, não, mano. Sobrou o taquinho. 12. E acabou. 15x15, velho. Jogaço, velho. Jogaço, velho. Olha lá. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder aprimorar o seu jogo e poder aprimorar. E aí? Ai, meu Deus do céu, fi. Que que é isso? Aí qual que foi a música? Vê se eu... Vê se... Não, me corrija se eu estiver errado. E de que horas são no Brasil? Nossa, 10 da noite, mãe. 10 da noite foi o toque de recolher. Crianças em casa. Aí, criança, não beba, não fuma. Isso aí faz mal para a sua vida. É o conselho de alguma pessoa que é vivida. Então, segue o caminho, tranquilo, CSzinho em casa, dorme no horário. Ali para uma da manhã já tem que dormir, entendeu? Seu pai tem que estudar em primeiro lugar. Cara, e aí segunda-feira, eu não sei, o Gal me deu gank num dia, no outro dia ele não fez live. Ele estava fazendo rerun. E eu tomei um gank da rerun, velho, tá ligado? Acho que eu não sei se isso já aconteceu com alguém, mas eu tomei um gank de rerun. Porque ele estava fazendo rerun e ele falou, galera, vamos lá no Apoca, no que ele já tinha feito no outro dia, tá ligado? E aí a galera voltou no mesmo dia e falou, gank do Gal, gank do Gal. Eu falei, pô, mas o Gal não está nem online, velho. O Gal falou que hoje era a folga dele e estava lá, rerun do Gaules, tá ligado? E a galera vindo no gank do rerun. Só o Gal consegue fazer o gank do rerun, velho, tá ligado? Salve, Apocão. A época do CS em LAN era boa demais. Lembro de ter te visto várias vezes organizando os campeonatos. Lembra? Claro, pô. A melhor parte era quando terminava o campeonato e íamos direto para Augusta encontrar os travestis. Sai pra lá. Não, aqui, quando acabava o campeonato, eu estava mais morto que o... Mano, eu não tenho uma palavra que define o momento que eu estou agora, né? Nem seca. Como é a palavra arte? Não é nem mais seca, tá ligado? Mano, é quarentena máster máxima. Mano, nem uma bitoquinha, tá ligado? Eu peguei ontem, dormi, acordei abraçado com o travesseiro, tá ligado? O jacaré tá de quarentena faz uns dois anos já, velho. Toda vez que eu vou trezeiro de noite, eu vou dar uma lavada na mão. Vai dormir. Eu vou dormir, velho. Ele provavelmente sabia que se alguém fosse estar lá, ele estaria morto de qualquer forma. Agora ele está dentro da smoke. Falta sobre Bolt com um AWP. Eles vão ler? Onde você acha que ele está indo agora? Eles não estão bem certos, ninguém está olhando para a smoke no momento. Ele está passando por trás dele, um tiro, OHH! Que desculpe que saiu! Vai guardar e aí a fúria vai tomando seu sexto ponto. 4 fúria, 6 genji, até o momento começa a ficar drama, velho. Que isso? Ele acertou os dois lugares, você viu, mano? No final aí, ele deu um tiro em cada ainda, velho. Isso é louco, velho. Isso é louco. Isso aí é noção, velho. Isso aí é noção. Era fake, mano. É música do Kó Kó Ríko. Nossa, era fake, mano. É música do Kó Kó Ríko. Se deu uma risadinha, é PQ já deu A? Já sabe, né? TMJ Galabresa. Existe o mundo. TRK. É esse o clutch, essa é só a hora, brilha, velho. Essa é a hora, velho. Hoje tem clutch do TRK. Tem molotov? Os caras não tem. Não tem. A molotov aí podia quebrar a perna dele. É isso, TRK. É isso, moleque. Isso é o TRK. É isso, TRK. Passa a bola, é minha hora. Minha história é de glória. Sem glória, notória. Começa agora. Tô fora da moda. Acorda, não chora. Se cobra, não corta. Cuidado com as cobra. Abandona a corda. Desfaça o nó. Mesmo que no peito o nó seja maior. E eu tô melhor. É o que eu acho. Ainda tô só. Mas eu não paro. Curtos são curtos.